olá pessoal aqui que fala com a maia gatinha e celular vamos lá então e hoje vamos aprender mais com o Igor beleza já vai deixando seu like se inscrevendo no canal se você está caindo de paraquedas agora compartilha para todos os seus amigos amigas o cachorrinho para todo mundo da sua família os passarinhos mostra para eles se eles gostarem deixa o like se não gostar deixa o like o like assim não assim, é assim beleza ó esse livro ele está sem a capa eu arranquei a capa sem querer sem querer ela estava saindo aí eu arranquei e não sei onde eu coloquei não sei mesmo aí eu peguei aqui ó esse livro aqui faz uns 5 5 mais que 5 acho que faz uns 17 anos esse aqui era da minha amiga então vamos lá está novinho novinho não 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 é as plantas começa já assim né as plantas ó se você tem um caderno velho aí ou um caderno você puder e se você tem ou se você quiser estudar junto comigo compra um caderno fino assim de 90 e pouco folha porque eu vou passar várias coisas para você copiar beleza para você copiar e se para você ir aprendendo mais também beleza e se você sabe essa matéria é só você escrever eu vou mandar você escrever responde e manda lá no facebook para mim que eu vou te como fala te mencionar não que eu vou te marcar aí eu vou pegar a sua foto das suas perguntas e a resposta e vou mandar lá não se importa com a letra beleza eu tenho uma letra horrorosa também beleza vamos lá pega uma caneta se você já é grande da minha idade 10 12 13 11 beleza pega a caneta se você sabe escrever de caneta claro se não sabe pega um lápis aí e escreve vocês 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 ó vou no e tem um chapéuzinho e o s vocês beleza já viram um girassol girassol é gira tudo junto girassol com dois s e com l e faz aquele negocinho aí na sua opinião você escreve na opinião na sua opinião na sua opinião com um beleza e tio por que a planta por que a planta tem esse nome bom eu já vigiro a sol muito na minha vida eu vou responder por mim vocês respondem por vocês na minha opinião por que que tem esse nome deve ser porque ela é redonda e nasce e a flor dela é apontada pra onde nasce o sol eu acho que é isso gira o sol se o sol nasce por lá de lá ela nasce lá fica com a flor lá se nasce pra cá a flor fica cá beleza responde aí se você acha se é isso ou não uma abelhinha é mais ou menos de um centímetro bem pequena vocês sabem como é uma abelhinha já o girassol o pé dele o tamanho dele é de 45 centímetros mais ou menos uma régua um pouquinho mais beleza deixa eu virar essa página as plantas se alimentam se alimentam vamos lá todos os seres vivos precisam de alimentos para crescer e desenvolver é claro como será é outra pergunta essa aqui você não precisa copiar você pensa na mente beleza como será que as plantas se alimentam como será que elas se alimentam eu sei se você sabe vai lá no facebook beleza ó não vou falar se acertar eu falo beleza vai lá coisa lá aí tipo se tiver nananá nananá por onde assim nananá aí eu vou lá tá 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 ganhou beleza tipo o nome eu racei aí eu coloco o nome né do negócio que coisa como as plantas se alimentam ganhou entendeu o nome ganhou não o nome de vocês de onde vem o alimento das plantas se você sabe essa também deixa lá beleza vamos ler um textinho aqui assim como todos os seres vivos as plantas precisam se alimentar para crescer e se desenvolver os nutrientes dos alimentos e o gás oxigênio são necessários para a produção de energia de que os seres vivos precisam para manter o organismo funcionando e realizar suas tarefas pessoal por favor compra um caderninho porque eu queria muito ser um professor e eu você só preciso de ajuda de você beleza é hum é um caderninho mais ou menos de 3 não um caderninho custa mais ou menos 10 reais menos que isso ainda beleza um caderninho normal sem xilique assim sabe um caderninho daquelas de uma cor só tá bom beleza não precisa ser xilique e pega uma tesourinha uma caneta vermelho e azul ou uma preta lápis uns dois e uma borrachinha coloca dentro de de um saquinho de um saquinho alguma coisa beleza pra vocês escreverem beleza esse vídeo vai cair em duas partes continua aí agora você vai ter que copiar tá ó a massa a massa da planta aumentou ah não peraí deixa eu ver aqui ó estão vendo essa parte não sei se dá pra ver direitinho ó viram leiam essa partinha de baixo ó essa e essa e lê essa partinha também leram aqui está dizendo a muda antes dos sete meses que é pequenininha 25 gramas e a terra um quilo sete meses mais grande estava com um metro assim mais ou menos sim planta 350 gramas terra 985 gramas a massa da planta aumentou ou diminuiu quanto então marca essa daí beleza mais uma pergunta ó eu vou ditar tudo isso aqui de novo pra você copiar aí no seu caderno a massa da planta aumentou ou diminuiu pontinho quanto pontinho de novo b a massa a massa da terra aumentou ou diminuiu ou diminuiu quanto é a massa da planta e a massa da terra beleza aí daqui beleza beleza vamos para outra folha no procedimento que o estudante realizou a quantidade da terra no vaso pouco se alterou podemos concluir que então que é não podemos concluir que a maior parte dos elementos que a planta utilizou para crescer não veio da terra do vaso além disso nem todas as plantas precisam de terra para viver algumas plantas crescem sob pedras troncos de árvores ou na água então agora você vai copiar essa parte eu vou ditar pra você e você vai copiar beleza então vamos lá no procedimento não essa parte não você vai copiar aqui assim como todos os seres vivos se você ver que está muito rápido você pausa o vídeo escreve pausa o vídeo escreve despausa escreve pausa beleza assim como todos os seres vivos as plantas ó assim como todos os seres vivos vírgula as plantas precisam com m c com s alimentar para crescer crescer é crê s c aí er se desenvolver se desenvolver se desenvolver ó ser separado desenvolver aí ponto ponto os nutrientes dos alimentos e o gás oxigênio ó gás é com g a s acentinho no a oxigênio é o x i g e o acentinho nio oxigênio são necess ó sários c e s dois s sários e acento no a para a produção da energia de que os seres vivos precisam para manter o organismo funcionando e realizar suas tarefas parágrafo é ponto parágrafo na outra linha além disso além com acento não é disso vírgula nem todas as plantas precisam com m de terra para viver ponto algumas plantas crescem sobre predas sobre pedras vírgula tronco de árvore acento no a troncos de árvores ou na água bom pessoal por hoje é só e vê se vocês copiam aí ó o um vocês já viram o girassol lembra e a a massa da planta aumentou diminuiu a massa da terra aumentou diminuiu a massa da planta ou da terra e faz o desenho beleza é isso pessoal vai ter a parte 2 espero vocês lá faça tudinho e manda lá no instagram ou no facebook igormaia igormaia ou igormaia facebook instagram beleza então é isso até o próximo vídeo se inscreve no canal deixe seu like e um beijo e um abraço e aí e aí